E vocês vão ver que isso pode acontecer com qualquer pessoa. É um casal com duas crianças. Eles receberam uma carta da imigração cancelando o visto de estudante deles. Foram pra essa entrevista e negaram de novo o visto de estudante deles. Fizeram diversas perguntas sobre... Tudo bom, pessoal? Semana super corrida. Gravei dois vídeos aqui pra vocês. E vocês, possivelmente daqui duas semanas, eu vou fazer uma viagem de quatro dias a trabalho. Volto pra Houston, viajo por mais dois dias a trabalho. E aí volto pra Houston e ficamos de vez por aqui. Vai ser super corrida nesses próximos 15, 20 dias. Mas a gente vai tentando gravar vídeo aqui pra manter as pessoas atualizadas e sempre por dentro do que vai acontecendo. Vou gravar uma série de vídeos explicando cada um dos tipos de vistos pra vocês. de uma forma curtinha, bem resumida mesmo. Só pras pessoas terem noção do que quer dizer cada um desses tipos de vídeos. Vou começar semana que vem. Mas fiquem atentos aqui no canal. Quem ainda não é inscrito, se inscreva. Porque a gente vai postar isso a partir da semana que vem. E vai ser bem bacana pras pessoas irem se entrosando e sabendo quais são as possibilidades. Como funciona cada tipo de visto de uma forma bem resumida. Ok? Vamos lá. Vou contar pra vocês uma história que aconteceu aqui há umas duas semanas mais ou menos. Eu pedi autorização pra esse casal pra contar a história deles. Pra vocês verem como algumas coisas podem acontecer sem mesmo você estar sabendo. Você pode cair numa malha fina da imigração e você nem tá sabendo do que tá acontecendo. Eu vi num vídeo... Inclusive quero fazer dois comentários aqui pra vocês. Eu vi num vídeo que eu postei sobre os presidentes mais ricos do mundo. Deem uma olhada nesse vídeo. Eu vou pedir pro pessoal da edição deixar esse vídeo nosso aqui na descrição pra vocês lerem e olharem os comentários que estão naqueles vídeos. Vocês veem como o Brasil tá totalmente polarizado e isso me deixa muito, muito, muito preocupado mesmo. Eu lembro uma vez que eu vi uma palestra do Rubinho, do Rubens Barrichello. Onde ele fala que durante a experiência da vida dele, ele percebeu que no mundo, de 100% das pessoas do mundo, 33% vão gostar muito de você. 33% vão odiar você sem nem saber porquê. E os outros 33% são indiferentes a você. Tanto faz. Ser ou não ser, não faz diferença pra eles, né? E que esses 33% das pessoas que não gostam da sua filosofia de vida, elas vão falar mal independentemente do que seja. Independente do quão bom você seja ou do quanto bem você faça na sua vida. E ele tem razão, né? Porque se vocês olharem ali, eu nem toquei em assuntos de Lula, Bolsonaro, não julguei ninguém, não ataquei nenhum dos dois lados. Porque eu quis realmente fazer um vídeo imparcial. Vocês vão, leiam os comentários ali pra vocês verem. Das pessoas muitas vezes até me xingando, sem eu ter falado absolutamente nada. Que prova você tem contra o Lula? Bom, várias. Mas eu só coloquei a foto do Lula realmente no banner, né? Na thumbnail. Só pra realmente fazer uma brincadeira e chamar atenção pro vídeo. Pra as pessoas olharem. E eu queria fazer esse teste pra ver quantas pessoas iam reclamar sem nem terem assistido o vídeo. Então dê uma olhada lá. Segundo ponto que eu quero falar com vocês é que muitos casos a gente vê que as pessoas não tomam... Elas não escutam aquilo que você fala, né? Então às vezes eu vejo algumas mensagens aqui nos vídeos dizendo que eu quero desanimar as pessoas de mudarem de país. De irem pros Estados Unidos, pra Europa ou pra qualquer outro lugar. E na verdade essas pessoas são justamente as pessoas que... Quem pensa assim, na verdade, são justamente as pessoas que não deveriam estar inscritas aqui no canal. Porque é o contrário. Eu trabalho com imigração há muitos anos. Então como que eu iria querer que as pessoas não migrassem pra outro país se este é o meu trabalho? O que eu tento trazer aqui pra vocês é um pouco das histórias das coisas que acontecem no dia a dia. E olha, eu não trago um décimo das histórias que acontecem aqui pra vocês justamente porque eu acho que algumas são tão esdrúxulas que eu falo... Não, é melhor nem contar esse caso aqui porque ninguém mais no mundo vai fazer essa mesma besteira que esse cara fez. Mas eu tento trazer aqui pra evitar que as pessoas façam um planejamento ou uma migração de forma totalmente errada, equivocada e desplanejada. Porque não tem como isso dar certo, né? A gente vê aí cada coisa que chega a ser absurdo. Então eu vou contar pra vocês aqui a história desse casal. Então eles me autorizaram a falar justamente pra evitar que esse tipo de situação aconteça. E vocês vão ver que isso pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Então quero contar aqui pra vocês. Vamos lá. É um casal com duas crianças. As duas são pequenas. Uma tem aí na casa de 3, 4 anos e a outra tem 7 anos. Eu sei que a outra tem 7 anos porque ela sempre estava na reunião e a gente sempre conversava bastante. Ela era super falante, a gente conversou bastante. Então eu acabei criando aí um elo de comunicação melhor com essa criança. Eu sei que ela tem 7, a outra deve ter uns 3 ou 4 e não perguntei. Mas vamos lá. Eu pedi os passaportes dos pais pra poder fazer esse vídeo, inclusive. Então vamos lá. Eles tiraram o visto de turismo no dia 16 de agosto de 2018. Ou seja, esse visto está válido até 15 de agosto de 2028. Certo? Para os pais e uma das crianças. A outra ainda não tinha tirado o visto. Ele tirou posteriormente. Mas tirou 8 meses depois. Era bebê. Mas vamos lá. Vamos tomar como referência essa data porque os dois, o pai, a mãe e o filho mais velho, têm a mesma data. Só o menor tem uma data diferente. Eles entraram nos Estados Unidos a primeira vez no dia 7 de dezembro de 2018 e saíram no dia 22 de dezembro de 2018. Depois eles entraram novamente nos Estados Unidos no dia 6 de julho até o dia 21 de julho de 2019. Aí eles entraram a terceira vez nos Estados Unidos de 1º de dezembro até 15 de dezembro de 2019. E aí entraram com um pedido de visto de estudante para a esposa no dia 10 de janeiro de 2020 que foi concedido e as aulas dela, no I-20 dela, aparecem como início em março de 2020. Porém, em março de 2020 começou a pandemia, muitas escolas suspenderam aulas. Eles não embarcaram para esta aula. O visto está válido? Está válido. Porém, ela não está estudando, ela precisaria pedir uma nova service, um novo I-20. Certo? Passou todo o período de pandemia com o visto válido. Eles entraram em contato com a escola novamente. Embarcaram no dia 6 de janeiro de 2022 desse ano para início das aulas no dia 1º de fevereiro de 2022 nessa escola onde ela estava matricular. Entraram no dia 7 de janeiro, saíram no dia 6 do Brasil, entraram no dia 7 de janeiro de 2022, ou seja, desse ano. Foram lá, alugaram a casa, tudo mais. Começou a aula no dia 1º de fevereiro de 2022. Ela estava matriculada, começou a aula legalmente. Ela com visto F1, a família inteira com visto F2, tudo certinho. Porém, no dia 18 de março, agora, eles receberam uma carta da imigração cancelando o visto de estudante deles e dando 30 dias para eles voltarem para o Brasil. Na verdade, eles disseram imediatamente, mas eles deram 30 dias. O que que acontece? Aí eles voltaram para o Brasil, precisavam cancelar aluguel da casa, precisavam vender carro e uma série de coisas. E eles só entraram em contato comigo em maio. Então, quer dizer, do dia 18 de março até dia 6 de maio, que eles estavam dentro dos Estados Unidos, eles simplesmente foram vendendo as coisas e foram para o Brasil. Resolveram tudo aí em mês e pouco e foram para o Brasil. Quando chegaram no Brasil, eles me avisaram que já estavam, como eles entraram em contato comigo lá pelo dia 15, mais ou menos, de maio, e disseram que eles tinham uma entrevista para visto de estudante marcada para o dia 30 de junho, ou seja, 15, 20 dias atrás aí. Foram para essa entrevista e negaram de novo o visto de estudante deles. Fizeram diversas perguntas sobre trabalho, se o marido tinha trabalhado nos Estados Unidos, se a esposa tinha trabalhado nos Estados Unidos, confrontaram os documentos que foram apresentados na primeira aplicação de visto com os documentos que foram apresentados na segunda vez, ou seja, quando eles pediram visto de turismo e depois quando eles pediram visto de estudante. Por quê? Porque quando ele pediu visto de turismo, o marido disse que ele trabalhava numa determinada empresa. E quando ele pediu visto de estudante, ele declarou que ele trabalhava em outra empresa e que aquele visto seria para fazer a solicitação, para crescer a carreira profissional dele falando inglês, dentro daquela empresa. Só que ele é sócio das duas empresas. Não houve uma mentira. Houve só uma diferença onde ele falou, eu apliquei por essa, que essa é a empresa que fatura mais, mas nessa empresa aqui, que também é minha e que eu trabalho nela, seria mais interessante eu aplicar o visto de estudante para inglês, para ela, justamente por essa razão dessa empresa trabalhar com exportação. E foi aprovado por causa disso, só que eles acharam essa divergência e no meio do nada, eles já nos Estados Unidos cancelaram o visto de estudante dele por divergência nas informações e não concederam novamente o visto de estudante deles. Curiosamente, não foi cancelado o visto de turismo. Geralmente, quando isso acontece, eles cancelam o visto de turismo também. Esse visto de turismo não foi cancelado. E nós pedimos agora o FOIA para tentar entender o que mais pode ter por trás disso, porque eles bateram muito nessa questão de trabalho. E esse casal, os dois, disseram para mim que não trabalharam em momento algum dentro dos Estados Unidos, não tem absolutamente nada que possa acontecer, e ele, inclusive, estava já com passagem programada para voltar para o Brasil para ir trabalhar na empresa dele e ficar 60 dias e voltar para os Estados Unidos. Graças a Deus isso aconteceu enquanto estavam todos dentro dos Estados Unidos. Imagina se a esposa recebe uma carta para sair, eles cancelam o visto do marido e o marido teria que entrar com o visto de turismo ou talvez até se cancelasse o de turismo, o que é muito normal. Ele não conseguiria nem entrar dentro dos Estados Unidos para ajudar a esposa e os filhos a poderem voltar para o Brasil, venderem as coisas e resolverem tudo, tá? Então, tomem cuidado com o tipo de documentação que vocês protocolam. Quando disserem que trabalham numa empresa ou se vocês têm múltiplas empresas, informem todas elas para o consulado. O consulado precisa saber quais são todas. Se eles fizeram uma pesquisa no Google ou se eles tentarem, de repente você vai tentar um outro visto, você vai tentar uma outra aplicação, pode haver conflito. No dia pode ser que eles não olhem, mas depois, quando você entra, se cair dentro de uma malha fina, de uma segunda checagem, de uma segunda análise ou de algum tipo de situação, uma denúncia de alguém que eventualmente queira te prejudicar por qualquer razão que seja, se eles fizerem uma segunda checagem e acharem uma divergência, eles podem cancelar o seu visto de estudante ou de turismo ou qualquer visto que tiver a qualquer momento. É um direito que eles têm. Visto é uma concessão, é um privilégio e não algo garantido, um direito adquirido. Lembrem disso. Tomem cuidado com o que vocês informam. Sejam sempre muito transparentes, muito claros, porque pode sim gerar um cancelamento se houver uma divergência qualquer. Certo? Deixem aqui embaixo o comentário de se eventualmente alguém já passou por isso, já teve algum problema com consulados ou com imigração por divergência de informação. Deixem aqui embaixo, com certeza, vai ajudar bastante as pessoas e a gente pode ir debatendo sobre isso. Grande abraço. Fiquem com Deus. Semana que vem, se Deus quiser, uma série de vídeos novos explicando de uma forma bem simples cada um dos possíveis vistos. Obrigado.